Esses dias uma jovem me perguntou se eu acredito em amor à primeira vista. Eu disse, olha, amor tem perdido neste século XXI quase que seu sentido, tem se tornado banal, estão banalizando a palavra amor. Mas uma certa feita um rabino caminhava e se encontrou com um jovem que se deliciava com um prato de peixe. E ele perguntou, o que está fazendo? Ele disse, eu estou comendo peixe porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe. E por amar peixe, você tirou ele da água, matou, ferveu e agora está comendo. Não diga que ama peixe, você ama a si mesmo. Como na sua opinião, o peixe é gostoso e saboroso, você tirou da água, matou, ferveu e agora está comendo. Um jovem se apaixona por uma moça. E o que isso significa? Significa que ele viu nela as qualidades que ele criou poder suprir suas necessidades emocionais e físicas e da mesma forma amou-se. Logo, o que se chama de amor nada mais é do que amor a peixe. Ele vê no outro o veículo para suprir suas necessidades. Amor não é sobre receber. Amor é sobre dar. Logo, ao ver no outro qualidades que suprir as minhas necessidades, isso não é amor. É amor a peixe. Cometemos um erro muito grave em achar que damos a quem amamos. Na verdade, amamos a quem nós damos. Para poder nascer o amor, primeiro eu tenho que me oferecer. E quando eu me ofereço, isso leva tempo. É uma sofisticação que requer tempo e maturidade. Quando eu me dou, quando eu me entrego, parte de mim faz parte dessa pessoa. E quando eu não sei mais aonde eu começo e aonde aquela pessoa termina, o nome disso é amor. Isso leva tempo. Não nasce de uma hora para a outra. Pense bem. Amor não é sobre receber. Amor é sobre dar. Sem esperar. Nada em troca. O resto é só amor a peixe. Que Deus te abençoe.